Eu vou aventar mais uma perguntinha na efeitologia. Fala um pouquinho, então, dos efeitos auto-evolutivos da segunda linha da tendência inventariante da personalidade. Então, esses efeitos auto-evolutivos da tendência inventariante da personalidade, eu pensei imediatamente em dois aspectos. A questão da atualização, então, quando a gente fala em evolução ou auto-evolução, então, quem tem o hábito de fazer inventários, de estar fazendo balanços periódicos, estudando o que é que você tem, o que você possui, em termos de objetos, em termos de produtividade, em termos de acervo em casa, sua biblioteca. Então, tudo isso permite, em primeiro momento, uma atualização pessoal. Então, você atualiza para você mesmo a realidade sua. Na sua própria realidade. Então, por isso, a importância desse processo do inventário. E a segunda questão é a motivação. Porque, a partir do momento que você observa tudo isso, se você está caminhando bem, você vai se motivar para caminhar mais, para fazer mais. E se você não está caminhando bem nessa sua produtividade, você fala, opa, localizei um problema, eu tenho que agir. Eu tenho que atuar em cima dessa questão. Então, é até interessante você perguntar isso, porque, quando eu fiz o trabalho do Recim, lá na Conscius, alguns anos atrás, eu identifiquei que a minha pior nota era a comunicabilidade. E aí, num primeiro momento, eu achei estranho, porque comunicabilidade, eu sou professora, então não tenho problema para falar. Mas a questão não era a comunicabilidade oral, porque essas folhas de avaliação do Conscienciograma trabalham com a comunicabilidade oral, escrita, projetabilidade, parapsiquismo e por aí vai. Então, me chamou a atenção de imediato a condição da escrita. Eu falei, poxa, eu já tenho tanto tempo de Conscienciologia, e eu não tenho ainda uma produtividade de escrita ao nível do que eu já sei, ao nível da minha teoria. Então, está faltando verbação. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a fazer um movimento de reorganizar a minha vida para que eu pudesse começar a escrever. E daí que veio a condição de escrever artigos, de escrever verbetes, e caminhar aí na direção da escrita do livro.